Queridos, a energia de fevereiro tem alguns temas bem importantes para observarmos juntos. E de certa forma essa energia já vem aparecendo há alguns anos, mas agora nós vamos mergulhar direto nela. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E falando da energia com que apareceu para fevereiro, está sobre a influência do número 2, que é emocional e psicologicamente para nós de forma coletiva. E essa energia nos impulsiona a avançar. E por que eu digo que é importante acima de tudo ser observadores? Para sintonizar na atração do otimismo. E tudo depende de como um em cada 10 de nós é. E nós vamos receber níveis de admiração sobre o mundo e sobre o mar. A experiência que podemos fazer aqui no planeta é também estimular o otimismo. E como só precisamos de um de cada 10 de nós para aparecer, para ajudar a alimentar essa energia no mundo, você pode ser uma delas. E eu acho que com todas as coisas que vêm acontecendo ultimamente, a quantidade de choque, tristeza e preocupações, como para onde estamos indo e o que está acontecendo no planeta, faz com que muitos de nós tomem essa posição. Imaginando a atração e o otimismo para o mundo, são energias realmente importantes para a inovação, para a criatividade e soluções. E conversamos muito sobre isso nos últimos meses e esse assunto já vem sendo falado há anos por pesquisadores sensitivos e buscadores. Essas atualizações de energia, sobre o aumento de inovação e solução na face da adversidade, temos direito agora no planeta. E eu não sei sobre você, mas eu estou vendo muitas coisas que estão encorajando as pessoas. E é o que elas estão fazendo, como se reunirem em grupos. E nesse mês haverá realmente uma forte energia de admiração e otimismo. Porque temos dois eventos importantes esse mês. E se você for uma dessas pessoas que está recebendo esses níveis de energia, este mês vai ser super intenso. E talvez você seja realmente mais cobrado. E talvez você pode se sentir muito mais visionário. Muito mais elétrico. Você ainda pode estar aprendendo como fundamentar essa maravilha nesse otimismo. Então, não se surpreenda se as pessoas ao seu redor parecer alarmado. Ou talvez um pouco resistente, tendo em mente que não é tanto o que você acaba fazendo com essa energia. Ou como essa energia é realmente importante para o mundo agora. As pessoas precisam sentir a carga de possibilidade, carga de atração e otimismo. E a carga da nova criação para suportar. E você precisa ficar atento porque talvez você se importe em se deparar com alguém que parece estar exibindo essa energia. E você está em um lugar muito diferente. Então, deixe-os estar com seus sentimentos. Deixe-os estar com eles. Porque isso pode acontecer nos próximos três ou quatro meses a partir de agora. O que eles criam ou o que eles estão criando é apenas a energia que eles estão exibindo. E por isso é realmente importante sermos observadores para nós, quando estamos sós. E você pode chamar isso em menor estado ou momentos realmente desafiador em nossa vida. Desafiando sentimentos para não concentrar nossa energia em ressentimento ou julgamento de pessoas que parecem estar em um lugar muito diferente do nosso. Porque isso vai atrasar o nosso processo para baixo. Mas, você também pode ser mais aberto e receptivo para aqueles que podem manter energias de esperança, atração e otimismo para nós. Então, se você está no grupo de pessoas otimistas e maravilhosas, em fevereiro você vai querer nutri-lo, celebrá-lo. E também estar atento quando você compartilha e com quem você compartilha, para que você possa continuar a cultivá-lo por dentro. Porque é isso que vai servir. E isso vai servir para muitos. É criar uma maneira no mundo e unir comunidade de pessoas, trazendo soluções para os outros. E isso será a longo prazo. Sim, será. Não é apenas em fevereiro. Mas pode ser que alguns desses downloads estejam chegando forte em fevereiro. E como eu sempre digo, né gente? Quando eu falar ou ensinar sobre intuição, não entenda como ficar apegado ao que a visão parece como agora. E tente segurá-la com a mesma aparência de um ou dois anos atrás. E a partir de agora você pode ter a semente de uma visão, onde você se sente muito importante. Mas conforme você avança essa visão e quando você começa a moldá-la no mundo, ela vai mudar a forma de identidade. Algumas novas ideias e cores podem entrar e informar como fica um ano. E a partir de agora, tudo vem da intuição. E deveria ser uma coisa sempre em evolução. E nos próximos vídeos falaremos mais sobre a tendência energética deste mês incrível com dois portais significativos. Um que já aconteceu no dia 2 de 2 de 2020 e o próximo no dia 20 de 2 de 2020. Continue nos acompanhando. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho na opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, os seus amados e a nossa amada Gaia. Namastê. Amém. 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 Amém.